Se inscreva no canal, Valdelício Garcia Amigo banda show pra todo o Mato Grosso Pras gatinhas apaixonadas que toca mais ou menos assim Que menina bonitinha Amor é tudo na interestina Parecendo uma boleta Minha proteção divina Se eu pudesse eu conquistava Tantaria minha sina Esse seria o passado E os meus dias de rotina Eu serei o mais feliz Se você formiga amasse Se o meu caminho escuro Brilhando retornasse Se o meu castelo de sonho Também não desmoronasse Nunca pensei que um dia Sua paixão me dominasse Seu sentinho é elegante Meu coração descompaça Só se morrendo de amor Quando você me abraça Depois que você me beija Eu fico muito contente Se o coração fosse meu Serei seu eternamente Eu ontem à noite e fui com você Eu precisava te encontrar Se era possível De falar contigo Pra te dizer Como eu quero te amar Quero dizer Te amo, te amo Vem amor Para os braços meus Por que será que você foi embora? Por que então Quem não me disse adeus? Sofro demais É porque eu te quero Vem querida Eu te amo demais Não vai embora Eu peço por favor De teus carinhos Eu não tenho paz Bom salinho, segura Lava jato com os irmãos Segura Vem Altinho, segura Empresário Bibi, segura Alopacu Em nome do Lourenço do Quilomba Amigo Batachou Onde sonhei com você Eu precisava Eu precisava Te encontrar Se era possível De falar contigo Pra te dizer Como eu quero te amar Quero dizer Te amo, te amo Vem amor Para os braços meus Por que será que você foi embora? Por que então Quem não me disse adeus? Bom salinho Sofro demais É porque eu te quero Vem querida Te amo demais Não vai embora Eu peço por favor Sem teus carinhos Eu não tenho paz Compa 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 Se eu fosse um passarinho Iria pular no espaço Me sentar devagarinho A voltinha dos meus braços Pra gozar do teu carinho Pra aliviar a dor do teu passo Iria te dar um beijinho E depois um forte abraço E esse abraço vai lá pro compadre Edmilson Alô Edmilson Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escrevo sem demora Estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero te escrever Marcando pra qualquer hora O encontro com você Edmilson Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não existe Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe Total de felicidade Júlia da gráfica segurando Alô Choco Segura Alô Choco Alô Choco Alô Choco Alô Choco Alô Choco Me manda pro meu amor Eu procurei um papel No momento não encontrei Nas atas eu passaria O seu livro eu adotei E o mesmo passarinho Com essa carne meiei Vou embora pra Goiânia Só eu deixo recordação Vou deixar os meus amigos Nessa negra solidão Dói coração Dói coração Dói coração Ela tem que compreender Dói coração 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 Eu estou apaixonado É por causa de você Dói o coração, vai doendo até morrer Dói o coração, ela tem que compreender Dói o coração, vai doendo até morrer Dói o coração, ela tem que compreender Licinha, pagando todas e tomando todas Segura o anelinho, pé Dói o coração, vai doendo até morrer Amigo do Barajou Florâncio do Quilombo, senhoras Lobajado do Germão Gostoso demais Gostosa demais Papabum segurando Alô, Neto, LDK, Lava Jato Segurando E aí 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 Alô, Fábio, senhora Amigos, manda a sua Gostoso demais Gostoso demais Gostoso demais O Robson, Climax de Muxo, Climax de Azão Último jogo da frase Amor, Fábio, Sábio, Sábio, Climax de Muxo, Climax de Muxo Amor, Fábio, Climax de Muxo, 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 Trabalhei tanto para o seu centro, fez o seu chão Fui me cansando e era jovem, sempre magenta Não pude mais acompanhar em seu caminho E fiquei sendo um grande estouro da vida certa Não me aperteje se me encontrar pela sarjeta Vem me oferecer uma caixada, um barilho Pensa a terra e destruir tudo que eu tinha Eu sou agora um grão de areia, menor que amor Morto por dentro, vivo por fora Uma fumaça, eu sou agora Carequinha, senhor Viver era o que eu mais sabia Eu pintava, eu corria, pelos palcos da vida Andei pra cumprir meu destino E voltei ser menino, não encontro sair Olha o cheiro, segura Meus passos se afastaram de mim Mas eu posso ouvir E seguir os meus passos Com ele foram minhas vontades Minha paz de verdade Eu fiquei aqui Eu fiquei aqui Senhor Careca bota táxi Carreta táxi Meu espaço, onde estão os meus passos Esqueceram meu corpo É levado nos braços Meu Deus Um pedido eu queria fazer Um dia o Senhor me atender Revolva meus passos Eu sei Que o caminho é cumprido Tenho tantos amigos E a fé me eleva Meus pés se afastaram do chão Mas o meu coração Segue andando nessa terra Ah, meu patrão tá aí O Teninho da Fazenda de Cima Que detona o Toinei Que detona os quatro cantos de Mato Grosso Alô, Teninho da Fazenda de Cima E eu bora respeitar o mais surpresa Que faz o Toinei mais animado de Mato Grosso O Teninho da Fazenda de Cima O Teninho da Fazenda de Cima Lava Jato, dois irmãos Ah, tá aí, meu senhor Robson da Climax Clube de Remineração Aqui Ei! 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 Alô, meu tio! Alô, meu tio! Alô, meu tio! Alô, meu tio! E o ônibus do Marfim vai sair em seis horas, galera! Alô, Miriam! Alô, meu tio! Alô, meu patrão, maço preto! Alô, meu tio! 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 Alô, meu amigo Rob, alô, a sua mesma asquinha Alô, Mário Alô, Mário Alô, Mário Adeus, moreninha, adeus, minha mulata Vou embora pro Boconé, onde está que é alegrado? Adeus, moreninha, adeus, minha mulata Vou embora pro Boconé, onde está que é alegrado? Patrão Cecília, senhora Alô, meu tio Esse é meu patrão, Mário O grande empresário chamego de Mato Gros Eu só escuto coisas que a gente não quer Pocitos do Boconé, onde está que é alegrado? Eu só escuto coisas que a gente não quer Pocitos do Boconé, onde está que é alegrado? Adeus, moreninha, adeus, minha mulata Vou embora pro Boconé, onde está que é alegrado? Adeus, moreninha, adeus, minha mulata Vou embora pro Boconé, onde está que é alegrado? Júlio da Gráfica, segura Lançarinho, segura Alô, Robson E é só vai lá pra meu patrão mais famoso Da região de Vaza Grande É meu patrão Cecília Pocitos do Boconé Se inscreva no canal 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 E aí